Passa o dia, passa a noite Passa o dia, passa a noite Passa o dia, passa a noite Fico entre o céu e a terra Fico em paz e venço a guerra Flores no deserto vou buscar Para lidar, ô bebê Ao seu lado sempre quer estar Seja como for Na vida Vem ser meu amor Agora e sempre Seja como for Eternamente Passa o dia, passa a noite Faço tudo por você Fico entre o corpo e a alma Fico em paz A luz me acalma Sempre Flores no deserto vou buscar Para lidar, ô bebê Ao seu lado Seja como for 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 Seja como for